A gente fala agora de educação. A maioria dos alunos das escolas municipais de Correntina, que fica lá na região oeste do estado, ainda não tiveram aula este ano. Olha só que absurdo. Isso por causa da greve dos professores municipais, que já dura aí quase 40 dias. Das 37 escolas municipais da cidade, apenas 3 estão funcionando parcialmente. E segundo o sindicato, 60% dos professores da rede municipal de Correntina estão parados. Eles pedem melhores condições de trabalho, reajuste salarial, que deveria ter acontecido em janeiro, e o pagamento no quinto dia útil do mês. E agora estão reivindicando também o pagamento integral do salário do mês de março, que veio com desconto dos dias em que os professores estavam em greve, estão em greve. A categoria faz uma assembleia hoje para decidir aí os rumos do movimento. Em Barreiras, que também fica lá na região oeste, quase 13 mil alunos da rede municipal também estão sem aulas. Os professores do município aderiram à paralisação de três dias para reivindicar reajuste de salário. Essa paralisação começou ontem e termina amanhã. E em Juazeiro, na região norte, são as escolas da rede estadual, que estão paradas desde ontem. Olha aí como é que está a escola. Vou ficar sem aulas até amanhã, viu? Os professores querem o cumprimento do piso nacional da categoria, que foi definido em janeiro. Apenas os funcionários da limpeza, secretaria e direção permanecem trabalhando.